Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu tripé novo. É, meu tripé quebrou, tava aquela coisa louca pra gravar vídeo. Aí meu marido comprou esse pra mim, acabou comprando outro pras crianças, vem nessa capinha aqui. Aí eu tô gravando com ele, né, esse aqui é o meu, ó, pra mostrar pra vocês, olha só como que ele é. E ele tem aqui, ó, ele tem três, ó, ele tem três estações aqui, ó, três jeitinhos, né, que... Tem três estaçõezinhas aqui, ó, três tamanhos, né, pra tá ficando. E aqui ele é assim, ó, ele tem até um nível aqui, ó, um negócio pra ficar... Ó, gira aqui, pra ficar reto, pra ficar pra baixo. Achei bem legal mesmo, gente, eu paguei cinquenta reais, gente. Cinquenta reais no tripé desse aqui, né, achei bem legal porque ele fica pequenininho, ó, pra ficar de mesa. E fica grandão, né, quase do seu tamanho. Então achei bem legal esse negócio aqui que nivela, né, a... ignora a unha da pessoa. Esse negocinho que nivela, né, a câmera, achei bem bacana mesmo. E esse aqui foi o meu unboxing de hoje, meu, meu... né, o meu... Meu tripézinho novo, olha só, que ele fica pequenininho, mas ele vai morar, né, fora disso aqui, lógico. Que eu não tenho nem tempo, né, gente, de botar o bagulho aqui dentro, né, que a pessoa vai ficar o dia inteiro gravando. Ó, e dá até pra levar, olha só, tem uma... essa maletinha aqui com essa alcinha. Gostei bastante, né, presente do maridão aí pra me incentivar, né, que eu tava gravando pouco, ando muito doente aí, né, gente. Eu tava gripada. E isso aí, então, é isso aí. Me segue lá no Insta, arroba canal Cantina Mili. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.